Ah, eu acho que deve ser aqui, né? Como você adivinhou? Tô indo, tô indo! Quem tá aí? É a Violeta Beija-Flor. Quem? Ela tá comigo, Patricia Vanderpato. Quem? É a Lena, sua sobrinha! Lena! Me dá uma mulher! Não é seu, ele é meu. Assim como essa droga de poder. Embora eu tenha usado bastante. Então me devolta! Agora você está vulnerável a vampiros? Não, sério, o que vocês querem de mim, hein? Se fosse por mim, eu estaria o mais longe de você possível. Eu já ouvi isso antes. Não tem nenhuma novidade pra contar. De repente, alguma coisa sobre como você é uma desgraça pro legado da família e o fracasso mágico por completo. Aí decidi o que o melhor é fazer é me dar o amuleto! Esquece! Eu não preciso dela nem desse legado besta. É uma mancha negra e aquela luba dele sozinha. Mancha negra? Entrem rápido! Qual a parte do rápido que vocês não ouviram? Décadas atrás, antes de eu ter que lidar com vocês, eu usava minha magia pra dominar o pequeno vilarejo. Um dia eu me cansei dos muitos presentes que os aldeões me ofereciam pra impedir que eu destruísse o vilarejo, então eu destruí o vilarejo. Um dos sobreviventes proclamou que daria um fim à magia e veio atrás de mim, como muitos antes. Mas esse era diferente. Ele usava diversos aparelhos com a intenção de roubar meus poderes. Obviamente ele fracassou, mas ele sempre voltava melhor e mais forte. Da última vez que nos enfrentamos, eu quase não escapei com a minha magia e a minha vida. Alguma pergunta? Ah, sim, ganso Gastão. Quando você vai parar de falar sobre isso e devolver a minha sorte? Eu não posso. Ok. Gastão saindo. Aquela luva que ele tava usando deve ser algum tipo de aparelho drenador de magia. Você conseguiu se superar dessa vez. Um mancha negra tá atrás de mim porque ele acha que eu sou você. Nossa magia não é um legado, é uma maldição. Ah, claro, culpa é a bruxa, mas que original. Você é uma criaturinha das sombras e não tem chance contra ele. Me devolve o amuleto! Existe uma outra opção. Vai, Lena, pede pra ela. Pede o quê? Não tenho nada pra dizer pra ela. A Lena disse que não tem nada... Fala pra Lena que eu fico feliz porque eu não estou falando com ela nem nunca ensinaria como derrotar o mancha. Que bom que não vai me ajudar a usar os meus poderes pra derrotar o mancha negra porque eu nunca pedi isso. Jura? Sério isso? Bom, falem pra Lena que se ela não quiser a minha ajuda eu quero ouvir isso diretamente dos lábios dela. Olha, eu não curto isso igualzinho a você mas a minha família está desaparecida e você pode ser a próxima. Se aprender a controlar seus poderes eu sei que pode usá-los pro bem. Tá bom. Pode me treinar pra eu usar minha magia pra derrotar o mancha? Não vai ser fácil. Haverá aprovações, adversidades. Tá bom, se você acha que é difícil demais. Não, 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 não vai, eu tô... Eu nunca tive que abrir uma porta sozinho na vida Nunca buscamos poder no amuleto Nem sabemos como usar Lena que era imprudente e sem jeito Essa história tem que mudar Busque a magia que existe em você Vem lá no fundo você vai perceber Que pode realizar o que quiser Game, treine Pra conhecer seu poder E saber usar Game, treine Depois até as estrelas Pode alcançar Game, treine Game, treine Game, treine Game, treine Tchau